E que meninozinho dormindo, mãe? E que casinha de mãe? E olha, gente, eu só dormi noco na minha sala, babu. A sala da minha mãe. E é mundo. Ai, gente, e hoje combina com o quê? Uma tardezinha assim em casa, tediosa. Uma eslova de maracujá. Pra acalmar. Ou não, quem sabe uma de limão. Oi, amores. Eu, Luísa Sons, aqui pra vocês. Acabei de gravar meu clipe novo de Braba. Eu tô muito braba. Vou soltar já aqui agora pra vocês ouvirem. Quero que vocês vejam, tá muito lindo. Compartilha bastante. O que vocês vejam, tá muito lindo. O que vocês vejam, tá muito lindo. E aí Amém. Amém. Gente, vem caga o que tá acontecendo com o Instagram, tá com bug, tá bugado. Meus stories sumiram todos, gente. Todos meus stories sumiram, eu tô louca. Meu, eu vou... O que é que eu vou fazer, gente?